Homem que é homem, nasce sorrindo, vive fingindo, cresce traindo e morre mentindo Hoje você me ligou mais cedo, confesso me assustei, fiquei surpreso Pois você sempre me ligava a altas horas, dizendo ele já foi dormido e indo embora E eu ficava ansioso pra te amar, pra te amar Eu tô aqui imaginando como foi, que você fez pra esse povo acreditar Dá só mais um beijinho nele e vem me amar E deixa quem quiser falar Eita amor, de trans é diferente, uma loucura dessa só acontece com a gente Eita amor, escute o que eu vou falar, avisa pra esse povo Que há muita gente boa, mas não sabe te amar Hoje você me ligou mais cedo Olha, confesso me assustei, fiquei surpreso Hoje você sempre me ligava a altas horas, dizendo ele já foi dormido e indo embora E eu ficava ansioso pra te amar Eu tô aqui imaginando como foi, que você fez pra esse povo acreditar Dá só mais um beijinho nele e vem me amar E deixa quem quiser falar Eita amor, que trans é diferente, uma loucura dessa só acontece com a gente Eita amor, escute o que eu vou falar, avisa pra esse povo que ele não sabe te amar Eita amor, que trans é diferente, uma loucura dessa só acontece com a gente Eita amor, escute o que eu vou falar, avisa pra esse povo que há muita gente boa, mas não sabe te amar Hoje você me ligou mais cedo Olha, confesso me assustei, fiquei surpreso Pois você sempre me ligava a altas horas, dizendo ele já foi dormido e indo embora Ficava ansioso pra te amar Eu tô aqui imaginando como foi, que você fez pra esse povo acreditar Eita amor, que trans é diferente, uma loucura dessa só acontece com a gente Eita amor, escute o que eu vou falar, avisa pra esse povo que ele não sabe te amar Eita amor, que trans é diferente, uma loucura dessa só acontece com a gente Eita amor, escute o que eu vou falar, avisa pra esse povo que há muita gente boa, mas não sabe te amar Galera do grupo escuta, vagabundo escuta, escuta, escuta vagabundo Vamos queimar! Cadê o pracinho do Peruá? Tchau, tchau.